A primeira coisa é que as pessoas tem que ter acesso a elas, mas a mais importante é transformar dado em informação valiosa, em inteligência, e aí é que eu acho que de novo está onde vocês têm o potencial para fazer junto com os clientes de vocês mineração de ouro, para usar o termo que está na moda, a história da mineração. E a outra coisa é que o mundo onde a concorrência vem, você nem imagina, vai junto com os clientes de vocês e vai para vocês, onde cada vez mais as coisas, as barreiras de entrada caem, muito mais rápido, e vem um cara de uma situação completamente diferente. A forma como a gente se relaciona com o cliente passa a ser outra, a forma como a gente entende o cliente, a gente tem que estar muito mais próximo. Porque as mudanças vão ser mais rápidas e junto com elas as inovações, as formas de fazer junto vão ser cada vez maiores.